Neste sábado, um dos principais pontos turísticos do Pará, Ilha de Marajó. Ela tem algo de imagem. Animais incríveis. Faz tempo que eu me divertia dessa maneira. Conheça a cidade dos búfalos. O maior rebanho de búfalos do Brasil. Um paraíso de tirar o fôlego. Esse é o nosso Brasil, cara, que tão pouca gente conhece. Aventura Selvagem, neste sábado, seis e meia da tarde, no SBT. Aventura Selvagem, neste sábado, seis e meia da tarde.